Opa! Ali na frente eu tô vendo um dinossauro. Parece ser outro ceratossauro. Eu não tenho certeza. Vou ir pra cima dele. Será que é um ceratossauro? É, é um ceratossauro. Olha só! É um ceratossaurinho. Vou mandar amizade. Aí, ó. Olha, um pequeno ceratossauro eu encontrei. Olha só! E aí, bro? Me acompanhe? Eu não sei porquê, mas a grama, ela tá no céu. Olha lá, ó. Não sei o que aconteceu com a grama, galera. Não me pergunte. Ih, começou a chover. Nossa, que problema. Bom, vamos aqui, né? Procurar algum local pra gente ficar. Eu acho que é a seca. Galera, eu acho que é a seca. Mesmo chovendo aqui, eu acho que ela tá atingindo o reino. Opa, aqui já tem grama. Olha que legal. Perfeito. Vai dar pra ficar por aqui agora. Ó, parece que a grama retornou. Aqui essa parte não foi afetada pela seca. Glória a Deus. Vamos deitar aqui, descansar um pouco. Ficar ao lado do filhotinho ceratossauro. Aí depois a gente já começa a caçar alguns alimentos pra gente, pro filhote. Ok. Eu já estou ficando com muita fome. É necessário uma caçada agora. Pelo menos de algum animal pequeno. Ou de um animal médio. Sério, eu só escutei alguns utaraptors e carnotauros por aqui. Talvez eu até subo o rio. Opa. Dilo. E é pra cá. Vamos pra lá. Vamos pegar esses dilos. Ah, mas eu acho que é mais de um. Vai ser perigoso. Vai ser uma luta bem sinistra. Não vou me afastar muito do filhote também. Ele tá me seguindo aqui. Ele pode ficar escondido enquanto eu tento caçar. Eu espero que a gente consiga. Tá, vamos lá. Temos que ir com cautela. Estou vendo os utas já. Eu acabei encontrando eles em vez dos dilofossauros. Eu acho que eles não me viram. Vou tentar pegar alguma coisa desprevenida por enquanto. Vamos lá. Com cautela. Qualquer coisa que estiver próxima eu já pego. porque eu tô morrendo de fome. Sério. Alossauro, olha. Ali, ó. Bora, bora, bora. Toma. 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 Tô mordendo. Tô mordendo. Aí. Vou pegar ele. Aí, ó. Vai ele mesmo. Vai ele mesmo. Aí, ó. Já era. Nossa, eu bati na pedra. Ali tá ele. Ali tá ele. Bora, 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 bora. Ah, não vai fugir não, amigão. Eita, me deu um olé. Vou pegar. Caraca, não tô vendo nada. Tô mordendo. Nossa, eu acabei batendo na árvore. Aí, ó. Ele tá ali. Ele me deu um sangramento já. Ah, não vai fugir não. Não vai fugir não. Aí, já era. Consegui. Aê. Boa. Consegui. Caraca. Ele me deixou bem machucado. Vamos comer. Olha lá o filhote dele. Oh, ele tava com filhote. Nossa, coitado. Vamos comer tudo. Ai, tá vendo o pai dele, coitado, sendo devorado. Tadinho. Infelizmente, eu tive que caçá-lo. Não deu. Porque eu tava com muita fome. E também tem o meu filhote, né? Que eu tenho que alimentar. Olha ele observando. Agora tá me sentindo culpado. Já vou deitar porque eu tô com um sangramento. Isso aí é fatal. Então, já vamos ficar aqui do lado. Olha, ele tá observando. Ele tá querendo pegar. Ele tá fazendo uns sinais. Não tô entendendo direito. Eu acho que ele quer amizade. Eu vou ter que expulsá-lo daqui. Até o meu filhote chegar. Porque ele pode tentar caçar o filhote. Então, vou expulsá-lo. Aí, ó. Vai pra lá. Tá, ele tá indo embora. Perfeito. Tem que deixar o local seguro, né? Pro nosso filhote. Eu tô com um sangramento. Mas é um sangramento do Alossauro. Uma mordida. Não me afeta muito. Eu tive cho... Opa! Agora ficou meio arriscado. Porque eu já tô tela 3. Indo pra tela 4. É melhor ficar aqui descansando. É, não tem o que fazer. Mas o sangramento do Alossauro não é grande coisa. Então, não vamos nos preocupar. Eu tenho que me preocupar, na verdade, com os utas. Que estão ali do outro lado. Opa! Já passou? Agora eu posso comer. Tranquilamente. E também, caso eu precise sair daqui. Se vier todos os utas. Eu saio, né? Porque eu tô muito ferido. O filhote deve estar chegando agora. Ele tava escondido. Aí! O filhotinho tá chegando. Ele tá bem ali, ó. Escondido atrás da árvore. Não sei porque ele não veio até agora. Eu acho que ele tá com medo dos gritos dos Utaaptors. E opa! Vai pra lá! Olha aqui o Alossauro. Vai pra lá! Ele pode tentar pegar nos filhotinhos. Ah, por isso que ele tá escondido ainda. E tá bem aqui, ó. Sai daí, filhote. Vem pra cá. Aqui a gente tem comida. Eu acho que ele viu esse alo mesmo. Tá com medo. Bom. Eu vou deitar aqui e me recuperar. Aê! O filhotinho tomou coragem. E agora ele tá aqui se alimentando. Eu consegui expulsar o Alossauro, o filhote, que tava aqui em volta. Que tava representando uma ameaça para o meu filho. E também para mim, até porque eu tava bem machucado. Ele podia, sei lá, morder... E você sabe como é que são filhotes. Capaz. Mas representa bastante ameaça. Por ser Alossauro, o filhote. Nosso filhito. Agora ele tá bem aqui, né? Com comida. Daqui a pouco a gente desce ali já pra tomar água. Eu liguei aqui a visão noturna porque tá bem escuro. Então você já não deve estar enxergando nada. Vou chamar aqui, ó. Vem, filhote. Venha. Vem. Vamos tomar água. Se bem que eu posso deixar ele com a carcaça ali, né? Já que eles não vão poder atacá-lo diretamente. Eles vão ter que expulsá-lo da carcaça primeiro. Então vamos ali tomar água. É bem ali, ó. Vamos dar uma corridinha. Caraca, caiu um raio, véi. Aí. Eu só não posso perder onde é que tá a carcaça. Tá pra lá, ó. Vou tomar água. Eu tenho que ver também os outros... Dinossauros que estão por aqui. Como o Uta Raptor. Tente ficar de olho nele. Caraca, eu tava aqui assim, ó. Eu corri tudo isso atrás dele. Como é impressionante, cara. Vem aqui. E tomar a aguinha. Cadê o nosso filhote? Perdi ele de vista, véi. Ah, não. Ele tá ali, ó. Tranquilo. Os lutas ainda estão em cima daquela pedra. Felizmente eles não vieram atrás da gente. Então tá tranquilo. Esperar aqui o filhote tomar água. Ele tava com sede, hein. Tô tomando bastante. Vamos lá, filhote. Venha. Siga-me. Fizemos uma épica caçada atrás do Alossauro. E agora nós temos que protegê-la. Os Uta Raptors. Vamos. Fica mais perto aí, se quiser proteção. Olha, eles estão lá, os Utas. Tem uma carcaça de ave aqui que eu tô vendo. Provavelmente é dos Utas. Mas a gente já tem a nossa. Não precisamos pegar aquela ali. Ó, o filhote tá vindo. Isso. Agora está tudo na paz e tranquilo. Dois mil anos depois. Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Vamos ficar sentados aqui embaixo dessas árvores. Nos protegendo da chuva. E também da noite. Enquanto estamos do lado da carcaça. E também do meu filhotinho adotado aqui. Ceratossauro pequeno. Ceratossauro júnior. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado destas épicas caçadas que fizemos. Tentando pegar ali os zilos. E depois encontramos os Utas. E aí por final a gente caçou o Alossauro, né? Conseguimos ele aqui. Foi bem difícil, demorou. Ele me acertou uma mordida. Mas estamos bem agora. Conseguimos proteger nosso filhotinho. E os Utas não vieram atacar. Então está tudo certo. Estamos completamente protegidos. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever. E também ficar ligado nas novidades no canal. Ok? Ativando o sininho. E também, principalmente, deixando seu likezão. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Antes de finalizarmos. Eu quero lembrar que a gente tem o perk agora. Do Path of Titans. Então você pode conseguir skins exclusivas. É só você entrar no Discord aí. Que está na descrição. E também do tópico fixo. Beleza? Valeu a todos. E tchau. 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 Tchau.